Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, conforme prometido, hoje falarei dos dois assuntos que eu fiquei de gravar na praia pra vocês e acabei não gravando. Então, antes do primeiro vídeo, nós vamos falar de água termal. Eu uso isso aqui, que é da Vene, que é importada, mas hoje em dia já tem água termal brasileira. Hoje em dia não, já faz alguns anos que tem. Então, não precisa ser essa, pode ser qualquer uma. A água termal, ela tem alguns benefícios, que é... Ela é anti-irritante, calmante, dessensibilizante e apaisante. Enfim, na verdade, ela dá uma acalmada geral na pele, principalmente para quem tem peles sensíveis como eu. E como que se usa a água termal? Bom, geralmente eu uso pra duas funções. A primeira função é a maquiagem. Então, hoje em dia, tem uma série de produtos, tanto fixadores quanto aqueles mistes, tipo, pra deixar a pele com um aspecto mais natural. Então, hoje tem uma série de produtos próprios pra maquiagem. Mas no início, a grande maioria das pessoas usava água termal. Porque depois que você aplicava a base, o pó, o pó deixa a pele com um aspecto mais... É... É uma pele meio ressecada, né? Meio com cara de pó mesmo. E aí, a galera passava a água termal pra dar uma sensação de pele mais natural. Então, eu lembro muito bem que enquanto não existia esses fixadores, essas coisas todas de maquiagem, a água termal era muito utilizada pra isso e eu usava, inclusive, pra isso. Passado um tempo, eu aprendi a usar água termal na praia. Então, o que que eu faço? Geralmente, antes de sair... Agora eu tô com cabelo de praia mesmo, porque eu só lavei e sequei a franja. Então, quando eu vou pra praia, eu faço só isso. Eu não fico secando o cabelo, fazendo babyliss. Geralmente, assim, eu aproveito a praia pra descansar minha pele, meu cabelo. E aí, eu só uso secador se eu decidir sair à noite. Aí, à noite, eu uso secador, aí eu faço meu cabelo. Mas, durante o dia, é cabelo natureba. Então, o que que eu faço? Acabou de sair do banho, na praia, na própria praia ou antes de sair, você pega a sua água termal e... Aplica no rosto. Algumas pessoas gostam de secar com uma toalhinha e tal. Eu gosto de deixar a aguinha secar naturalmente, beleza? Bom, e assim que a pele terminar de absorver toda a aguinha, você começa... Se você não faz nenhum tipo de maquiagem e só passa filtro solar, você pode aplicar seu filtro solar. Ou você pode fazer uma maquiagenzinha de praia, que é o que eu vou falar no meu próximo vídeo. Então, sobre água termal, é isso. Então, você pode aplicar tanto pra deixar um aspecto mais natural na maquiagem, quanto usar na praia antes de ir. E, mais um benefício que é o seguinte. Eu, dessa vez, na praia eu não fiz isso, tá? Mas eu, se eu mergulho muito, eu costumo levar uma garrafinha de água torneral e aí eu uso essa água pra lavar o meu rosto na praia. Tipo assim, eu saio do mar e aí eu aplico a água no rosto e depois que eu aplico a água eu seco com a toalha e aplico a água termal de novo. Bom, por que que eu faço isso? Porque quem tem pele oleosa sabe o que é aplicar filtro solar em cima de filtro solar. No final do dia, a sua pele tá cheia de espinha, cravinho e não é legal isso. Então, o mais legal mesmo é tentar remover um pouco do produto ao longo do dia. Não, porque assim, se você aplicar, se passou o dia inteiro na praia, você aplicou três camadas de filtro solar, você imagina como tá a sua pele. Então, essa limpeza, mesmo com água mineral pra tirar um pouco do resíduo e reaplicar o filtro solar, é uma boa pra quem tem pele oleosa pra não ficar três camadas, duas, três camadas de produto lá no sol, né? Ajudando a nossa acne a aumentar. Então, eu uso dessas duas formas na praia, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E agora vamos pro vídeo de maquiagem. Beijo, até o próximo!